Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mari Castro, aqui do time de artesãos da Círculo, e hoje vou mostrar pra vocês um tutorial super fácil de tricô, que é essa almofada linda aqui, com uma amiga e um molê, no ponto arroz. Vamos dar uma olhada no material e no passo a passo? Pra fazer essa peça, você vai precisar de um novelo de molê na cor 9213, um novelo de molê na cor 9223, um novelo de molê na cor 7684, dois novelos de amiga na cor 7030, um par de agulhas de tricô 12mm, uma fita métrica, tesoura, e uma agulha de tapeçaria número 12 ou 14. Além do material que eu falei pra vocês, vocês vão precisar de enchimento de almofada. No caso aqui, eu tô usando uma almofada 40 por 40 cm. Pra começar, você vai precisar de um fio de cada cor, ó. Então, eu tô trabalhando quatro cabos ao mesmo tempo. A gente vai deixar mais ou menos um metro e meio de fio. e vai começar colocando 25 pontos na agulha número 12. Então, aqui a gente tem já os 25 pontos na agulha. Agora, a gente vai virar e vai trabalhar um tricô e um meia na primeira carreira. Então, começa com um tricô. Deixa cair o ponto. Leva o fio lá pra trás e faz um meia. E deixa cair. Traz o fio pra frente. Lembrando que tem que sempre trabalhar, ó. Tá vendo que tem quatro fios juntos? A gente tem que sempre pegar todos ao mesmo tempo. Pra não ficar nenhum fiozinho solto. Leva o fio lá pra trás. Faz um meia. Traz o fio pra frente. Tricô. E vai repetindo esse processo até o final dessa primeira carreira. Tô terminando aqui a primeira carreira. Alternando um tricô e um meia. Vou fazer o último tricô. Aí, vai ficar desse jeito aqui o resultado da primeira carreira. A gente vai virar o trabalho agora. E o que que a gente vai fazer? A gente vai desencontrar os pontos. A gente não vai trabalhar, por exemplo, aqui. Como a gente pode ver, tá pedindo pra fazer um meia. A gente vai fazer o ponto contrário a esse, que seria o tricô. E aqui, onde tá pedindo pra fazer um tricô, a gente vai fazer um meia no lugar dele. Pra poder desencontrar os pontos. Então, ó. Vai começar aqui com o tricô. A gente tá fazendo o ponto arroz. Leva o fio lá pra trás. Aonde tá pedindo pra fazer o tricô, eu vou fazer o meia. Como você pode identificar aonde fazer o tricô e aonde fazer o meia? Tá vendo que quando você faz o meia, ele faz tipo um Vzinho aqui embaixo. E quando você faz o tricô, ele faz tipo um relevinho, uma bolinha. Então, aonde tiver o Vzinho do meia faz tricô. E onde tiver a bolinha do tricô, faz o meia. Bom, você vai tecer, mais ou menos, até você obter 40 cm de altura aqui. Ou o tamanho da sua almofada. Então, vai medindo no enchimento e vai vendo se tá de acordo. Agora, aqui na minha amostra, eu vou mostrar pra vocês como tirar os pontos da agulha. Pra gente ficar com esse acabamento aqui na ponta. Então, agora a gente vai tirar os pontos, vamos fazer de conta, né? Que eu já fiz os 40 cm aqui. É bem fácil, ó. A gente vai pegar dois pontos ao mesmo tempo. E vai fazer um tricô. Lembrando, ó, de pegar todos os fiozinhos ao mesmo tempo aqui atrás, os quatro. E eu vou deixar esses dois pontos caírem da agulha. Vou voltar aqui esse ponto que eu acabei de fazer pra agulha, dou uma ajeitada. E vou repetir o processo, ó. Dois tricôs ao mesmo tempo. Deixa cair. Volta pra agulha. Dois tricôs ao mesmo tempo. Deixa cair. Volta pra agulha. E repete esse processo até o final da carreira. Você pode observar que vai saindo mesmo da agulha aqui, ó. Vai caindo os pontos. Vai fazendo um acabamento, tá vendo? Na ponta. Tenta não apertar muito nessa parte. E também não deixar muito folgado. E agora, é só repetir isso daqui até o final da carreira. E aqui, eu tô finalizando, ó, os dois últimos. Aí, ficou desse jeitinho, tá vendo? Ficou um cordãozinho aqui. E a gente vai cortar o fio agora. Deixa sempre um fio considerável pra fazer as costuras. E passa aqui por dentro, puxando. Aqui, a gente vai precisar de duas partes iguais. Então, a gente vai repetir todo esse processo uma segunda vez pra ter a frente e as costas da nossa almofada. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nosso enchimento. Deixar a parte das costas na mesa. A frente aqui, a gente vai colocar na frente do enchimento. O ideal é vocês não fazerem a parte do tricô muito larga, porque ela vai ceder com o uso da peça. Então, é legal deixar mais justinho mesmo. E quando você vai costurando, você vai ajeitando os lados e esticando onde tem que esticar. Então, a gente vai costurar agora essas quatro partes. Então, eu separei aqui, olha. A gente tem quatro fios. Eu vou pegar apenas dois. E vou passar dentro da minha agulha de tapeçaria. E agora, eu vou alinhavar. Então, ó. A gente vai pegar aqui a parte de trás. E vai unir toda essa parte aqui, alinhavando. Então, ó. Eu tô pegando aqui, olha. Tá vendo que tem, tipo, uma correntinha aqui no final? Eu tô pegando, ó. Nessa parte aqui, não dentro da correntinha. Então, ó. A correntinha tá aqui, eu tô pegando por trás. E vai ficando assim a costura, ó. A gente vai fazer daqui pra lá. Aí, é só dar uma apertadinha, ó. Que fica ajeitadinha a costura. E faz e repete esse processo até o final. A gente costurou aqui esse lado, tá vendo? Nem fica aparecendo a costura direito. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Então, eu vou continuar costurando. E agora, como a gente não tem mais aquela correntinha de base, como a gente tinha aqui. A gente vai pegar, ó. Na lateral dos pontos. Tá vendo? Bem na lateral, no nozinho. E fica imperceptível a costura também aqui. E é só costurar agora até o final. Aqui, no caso, meu fio acabou, tá vendo? E eu vou colocar outro fio pra continuar costurando. Como é que a gente vai unir isso? Eu vou dar um nozinho aqui, ó, nessa ponta. E com essa pontinha, eu vou dar outro nó. E agora, eu vou só puxar, ó. Fazer a mesma coisa com essa outra cor. Deu outro nozinho aqui. E aqui. E puxa. E puxa. Agora, é só cortar bem rente, ó. E continuar costurando. Pronto. Então, aqui, ó, gente. Eu costurei já quase toda a almofada. E tô finalizando esse cantinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui nem fica aparecendo muito a costura. Não dá nem pra identificar aonde que a gente costurou. Se fizer a costura nesse esquema que eu passei pra vocês, fica assim, quase imperceptível. E agora, a gente vai ter que dar um nozinho aqui pra finalizar, né? Apertadinha. Dei um nozinho aqui. Dei um nozinho aqui. Agora, eu vou meio que empurrar pra dentro, essa ponta. Vou passar aqui por alguns pontos, antes de cortar. E agora, é só você ajeitar as pontinhas pra elas ficarem mais ou menos com o mesmo formato. E a peça tá pronta. E aí, gostaram da dica? Essa peça fica maravilhosa, né? E se você fizer a almofada ou qualquer outra peça com fio da Círculo, não esquece de compartilhar com a hashtag SempreCírculo nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!